Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabacada Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabacada Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabacada Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabacada Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabacada Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabacada Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabacada Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Maítica, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Nas br awareness maldosa Tag, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Falando em tente, solta com força com essa rabacada Sonho de bandida, viver perigosa